O Ministério da Saúde confirmou a compra de 54 milhões de doses adicionais da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O contrato para o recebimento das 54 milhões de novas doses deve ser assinado na próxima terça-feira. Conforme o acordo estabelecido com o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan tem até abril para entregar o total de 46 milhões de doses da Coronavac. As próximas entram no Plano Nacional de Imunização a partir do mês de maio. O acordo entre o Ministério da Saúde e o Instituto é entrega de um total de 100 milhões de doses. Também foi divulgado o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. Em São Paulo, a partir do próximo dia 8, é a vez de imunizar idosos acima de 90 anos. Quem está na faixa etária entre 85 e 89 anos começa a ser vacinado no próximo dia 15. Trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas estão sendo vacinados desde o último dia 17. A prioridade leva em conta a vulnerabilidade dessa faixa etária, uma vez que 37% das pessoas com mais de 85 anos que tiveram Covid evoluíram para o óbito no decorrer da pandemia. Pela terceira semana seguida, o plano de classificação das regiões do Estado foi atualizado. Ribeirão Preto regrediu da fase laranja para a vermelha. Sorocaba e Presidente Prudente registraram melhora nos indicadores de saúde e avançaram a fase laranja. O governador de São Paulo anunciou ainda o cancelamento do ponto facultativo de carnaval. A ideia é evitar aglomerações em meio à pandemia da Covid-19. A Prefeitura da capital se manifestou, dizendo que deve realizar uma festa virtual sem riscos. O feriado está suspenso nas repartições e em todos os serviços públicos no Estado de São Paulo, que terão expediente regular nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Para manter o controle do número de vacinados, a partir de hoje, todos os serviços públicos e privados que aplicam a vacina contra a Covid-19 precisam atualizar diariamente o número de pessoas vacinadas. Na plataforma Vace Vida, o descumprimento vai gerar penalidades previstas no Código Sanitário do Estado de São Paulo, que prevê uma multa de até 290 mil reais.